Fala gente, muito obrigado por clicar e vir para a segunda parte desse belo imóvel, um sobrado no condomínio Playa Vista em Shangri-La. O condomínio Playa Vista em Shangri-La é um condomínio exclusivo de lotes à beira mar com acesso direto ao mar. Shangri-La é a cidade vizinha de Capão da Canoa, fica a 130 km de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, cerca de uma hora e meia. Vamos conhecer esse belo imóvel, ativa as notificações e vem comigo. Toda a parte de baixo aqui gente, do sobrado, integrado, faz com que tenhamos 5 ambientes bem integrados, bem desenvolvidos, que todos possam estar em plena comunicação, cada um em seu ambiente. Sala de estalar, sala de jantar, sala de jogos, cozinha e cozinha americana, estão todas juntas, integradas também com o espaço gourmet. Gente, esse sobrado o arquiteto foi muito feliz, foi projetado nos mínimos detalhes. Olha aquele vidro lá do lado, que dá amplitude para a casa e faz com que a noite o jardim de inverno parece que esteja dentro da casa. Olha essa cozinha grande, de jantar, bem colocada, bem iluminada, em frente ao espaço gourmet. Essa sala também com living, com lareira. Gente, essa ideia ficou bem bacana, esse projeto ficou muito legal. O arquiteto foi muito feliz, foi bem pensado. Você vai ver no próximo vídeo, que eu vou postar amanhã, que até nas suítes ele pensou nos filhos, nas crianças. Suítes especiais preparadas para cada casal, de acordo com as suas necessidades. Muito legal, bem bacana. A terra de serviço é diferenciada. Você vai ver amanhã, eu vou postar às 9 horas, no mesmo horário aqui no canal, o vídeo de todo esse sobrado que está à venda, por 3 milhões de reais, que para mim está com ótimo preço, pois o custo desse imóvel é muito mais que esse valor. Hoje um terreno aqui, em média, custa na faixa de 1 milhão de reais. Essa casa tem 440 metros de área construída, mas a decoração e os móveis ultrapassam 3 milhões facilmente. Vale a pena você conferir. Dá uma olhada aí. Clica nesse vídeo que apareceu à sua direita, ativa a estreia e te aguardo amanhã para ver todo esse imóvel. Um abraço e até mais.